Fala galera, tudo bem? Beleza? Amigual falando aqui. Galera, nesse vídeo de hoje a gente tem uma parte 3 de continuação da mudança aqui da gente, os processos de criação de cenário novo e isso e aquilo, galera. Estamos se virando aqui. E eu quero mostrar pra vocês mais um dia de MW Blogueirinho. Eu adoro! Fazendo um vlog aqui mostrando o que a gente vai mudar, o que vai inventar. Chegou aqui umas barras de luz aí que eu quero inventar e fazer aqui uns spots aí que nem eu tinha falado pra vocês. Hoje vai ser um dia de meter mal na massa, cara. Então, se gostar, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal, se junta a nossa turma MW Informática. E é isso aí. Vamos lá. Muito bem, galera. Pra começo de tudo. Aqui que vocês viram, esses dias a gente teve um vídeo no canal desse Samsung Galaxy Book Go, que é um notebookzinho dos mais baratos da Samsung. Eu tava curioso pra ver que tem um Snapdragon. Isso aqui é um celular com corpo de notebook, em outras palavras. Até que achei interessante, por R$ 1.299. Já tá no canal o vídeo desse notebook aqui. Nesse cenário aqui, tá com eco ainda, né? Eu falei que isso aqui eu tenho que resolver. E ó, o jeito que tá aqui agora, galera. Vou mostrar pra vocês qual que é a minha ideia, tá? Aqui eu não vou gravar com essa mesa virada desse jeito aqui, tá? Inclusive, chegaram os pés novos dessa mesa aqui, ó. Porque ela vai parar de dar esse chacoalho aqui, ó. Bambei aqui, ó. Vai parar com esse negócio aí. O bagulho vai ficar firmão. E daí eu quero trocar esses pezinhos aí também. Se Deus quiser, vai entrar nesse vídeo aí pra vocês verem também. Então, a ideia é isso aqui. Eu vou passar, na verdade, vou deixar em diagonal. E eu acho que vai ficar melhor. E daí estão chegando duas prateleiras. Pã! Vou botar uma aqui. Outra vai ficar lá. Pra esconder isso aqui, ó. Essas tomadonas aqui, ó. Nesse canto aqui só tem isso de tomada. Até que é pouca coisa, né? Eu boto uma régua aqui. E daí eu tenho tomada pro que eu quiser aqui. PC, isso e aquilo. Então vai resolver. Só que elas estão no alto. Então eu vou botar uma prateleira aqui. Vai tampar isso aqui. Esconder a tomada. Que mais bonito daí. Aqui essa mesa vai ficar aí. E vai vir uma prateleira que é nesse estilo de mesa aqui. É madeira e preto. Stylezinho bonito. O que que tem aqui? Né, daqui vai ficar meu setup pra mim pesquisar, estudar. Vou ficar mais aqui. E vai aparecer no fundo dos vídeos pra vocês. Aí eu tenho aqui, ó. Teclado da Rising Mode. Patrocinador do canal. Junto com o mousepad da Rising Mode. Não fume RAM. Par de bobeira, rapá. Coisa feia. A minha cadeira gamer da Rising Mode. Na cor preta. O editor 1 e o editor 2 também usam a cadeira da Rising Mode. Tá, galera? Vou até mostrar pra vocês aqui como é que tá lá. Ó. Cupom de desconto MW. Cupom MW. Pra aplicar no site da Rising Mode. Clica aqui embaixo. Tem o link na descrição. Entra lá no site da Rising. Memória Hub. Abanete Gamer. Fã RGB. Watercooler. Aircooler da Rising. Com desconto. Use o cupom MW. Clica no link aqui. Confere. Tá aqui, galera. Isso aqui que eu tava falando pra vocês. E essas barras aqui, ó. Tá vendo? Pão. Isso aqui que passa. É bem industrializado isso aqui, né? Bem industrialzão mesmo. Passa aqui o conduíte de eletricidade. Aquele buraco que tem aqui, ó. Isso é uma parede de gesso, tá? Drywall. Dá pra ver lá, ó. Tá recortado. Isso aqui já tava assim, tá? Quando eu entrei já tava recorte. E já tem até uma passagem de fio aí, né? Os cabinhos aí. O neutro, o fase e o terra. Então eu já vou aproveitar que tá isso aí passado assim mesmo. Eu vou usar. Eu vou linkar isso aqui. Nessa barra aqui, tá? E aqui eu quero pendurar aqueles spots. Aquelas lâmpadas que nem são assim de teto. Quero botar aqui. Aí eu tô pensando. Eu vou escorar ela aqui nessa parede aqui. Vai ficar lá no alfa. Vai ficar numa altura aqui assim, mais ou menos. Aqui assim vai ficar mais ou menos. Pá. E... E por enquanto é isso. Por enquanto é isso pra falar pra vocês. Mas eu quero fazer isso aí pra mostrar nesse vídeo de agora. É, tá bom. Não comecei ainda porque eu quero mostrar pra vocês primeiro. Então chega aí. Aqui, galera, já chegou mais coisa. Ó, as cadeiras dos editores. Da Rise. Ó, o Gabriel tem a vermelha e a Rô tem a branca. Tá. Isso aqui já tinha feito, né, galera? Aí a gente trouxe outras coisas. Par de cozinha ali já dá pra usar, tá beleza também? Tá tranquilo. Temos outras coisas aqui que os editores trazem aí. Que é a mochila deles, né? Traz os seus pertences. Guarda-chuva. A minha ideia é de botar aqui, ó. Eu tinha comprado uns... Cadê? Comprei uns ganchinhos. Nossa. Ah, vem cabuchinho aqui, ó. Ó. Olha aqui, gente. Hoje é o editor 2 que tá gravando aí, galera. Vamos ver se ele vai gostar. Ó. Vou ver isso aqui pra botar ali, ó. Na entrada. A gente bota aqui daí, né? É que tem essa berolinha aqui, ó. Na entrada daí a gente bota aqui quatro ganchinhos. Opa, opa. Pão. Aí pode pendurar outras coisas aqui, ó. A gente vai ficar lá nos pés, ó. Fica aqui na entrada com o guarda-chuva junto. E eu vou arrumar uma mesinha também pra deixar aqui. Pra gente deixar umas coisinhas ainda na entrada. Que é o normal, né? Como é que é o hall de entrada? Hum. Tá ficando chique. Então isso aqui eu também quero botar. Olha só, galera. Chegou hoje, cara. Tava botando um ovo. Vou mostrar pra vocês. Tirei o escorpião do bolso. Tu é louco. Isso aqui vai dar um comparativo legal no canal que eu comprei os dois notebook mais pica que tem. Os mais top e ultra que tem. de notebook premium leve com alto desempenho. Do lado, Apple com macOS. Esse aqui, na verdade, é o mais pica já de anos atrás, na verdade. É o MacBook Pro de 16 polegadas que tem o Apple M1 Max. E eu vou comparar ele com o notebook Samsung Galaxy Ultra. Que tem o i9 e a RTX 4070. E a gente vai ter esse comparativo no canal. Chegou hoje. Eu queria muito gravar agora. Só que como não tem o espaço ainda legal, tem o Echo lá no cenário, vai ficar meio ruim. Então, vou ter que esperar isso aí ficar pronto primeiro. Mas já dando spoiler pra vocês. Tô botando um ovo já pra testar o bicho ali. Tu é louco. Então tá, galera. Muita coisa que a gente puxou. Aqui já tem umas prateleiras pra organizar as coisas. Aqui depois vai ser um outro cenário que eu falei pra vocês, né? E ali tem aquela mesona grande que a gente usava no canal lá no outro cenário. A gente cortou em duas. Uma mesona virou duas mesonas também. E daí tem os pezinhos pra botar lá. E tem essas prateleiras aqui. Eu não sei onde é que eu vou deixar fixa elas aqui ainda, tá? Mas a gente já montou. Porque pra algum canto vai. Tem que organizar essas caixas aí, um monte de coisa ainda. Aqui nessa parte também, ó. Aqui também vai ter o lance pra apontar a luz pra lá, ó. Aí vocês tão vendo aqui, ó. Também tem uma saída de luz aqui, ó. Provavelmente tinha um trilho. Aqueles trilhos de esporte de luz. Eu acho que alguém usava isso aqui antes. Eu já tenho uma saída de energia ali. Então eu vou aproveitar. Eu não vou nem precisar passar cabo de eletricidade nem nada. Eu já vou usar tudo que tá aí na mão. Que pra mim é mais fácil, né? Vou ter que fazer uma furaçãozinha pra botar essa estrutura aqui. Mas de elétrica mesmo é mais fácil. Então eu vou fixar isso aqui também. Vai ficar nessa altura aqui. Uma pegada mais industrial também. E vai descer a lâmpada aqui. Pá! Iluminar pra lá. A ideia principal é essa. Falando pra vocês no geral. Agora dá pra não meter a mão na máscara. Então, vamos lá. Ó, galera. Vamos lá então. O que que eu tenho aqui? Suportes. Esse aqui é o suporte de parede, tá? Ó. Esse aqui vai aqui na parede. Pô, aí encaixa a barra aqui, né? Aí eu vou parafusar essa ali. Comprei esse kitzinho aqui, ó. 700 peças de parafuso de drywall. Tem as buchas de drywall também. Eu acho que só no parafuso eu vou conseguir. Vai dar certo. Bons parafusos aí. E aqui? O que que eu tenho aqui mesmo? Ah, isso aqui é pra prender no teto, ó. Pá! Aqui também é um drywall também. Só que tá em cima. Aí vai lá, ó. Essa altura, essa distância que vai ficar. Aí depois encaixa aqui no meio também, né? Vai ter quatro parafusos aqui. Lá em cima. Por cada ponto o drywall ele suporta 10kg em cada ponto. É bem resistente, cara. E isso aqui é levinho também. É um negocinho que... Eu não sei se pesa... Vamos ver. Pior que eu não sei nem mensurar, galera. 3kg... Mas eu acho que eu tô chutando alto os 3kg essa barra aqui. Distribuído em vários pontos aqui vai tranquilo. Ainda mais escurado na parede do lado. Como eu vou usar daqui pra lá, eu vou deixar a barra aqui. Eu vim fazer ela atravessada assim, mas eu vou fazer assim, na verdade. Então eu vou puxar um fio daqui pra cá e vai alimentar ali. O que eu tenho que saber, na verdade, é como é que eu vou fixar as lâmpadas. Os spots. Então eu tenho que ter a ideia primeiro de como é que eu vou fixar isso. Que nem eu tinha falado pra vocês com tripé, alguma coisa assim. Pra entender bem, eu vou ter que mostrar. Ó, galera. Seguinte. Toma o bagulho daqui, ó. Tamo botando. Pam. Pim, 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 pim. Olha que coisa mais linda. O editor foi lá comprar uma caixinha, a tampa da tomada. Pra botar lá em cima. Esse furo aí vai ficar aberto, tá, galera? Que já tava aí. Vai ficar por enquanto vai ficar aberto. Mas a tomadinha e o acabamento eu vou colocar lá, tá? Eu vou deixar o plug certo de tomada. Porque a ideia é fazer o seguinte. Tô usando aqui na furadeira agora que eu vou terminar umas coisas. Eu vou usar essa régua aqui. Que não tem um formato de régua. Tem um formato de bola, de círculo. Eu vou plugar ele na tomada do jeito que tá aqui. Eu vou deixar ele plugado lá em cima e ele vai passar aqui pro trilho, tá? Então eu vou posicionar ele mais no centro aqui. E aí depois disso, ó. Eu já peguei dois painéis aqueles pra fazer a iluminação. Fiz a emenda aqui dos fios. Eu fiz com solda, tá? Não é eu só botei por fora a fita isolante. Mas eu fiz com solda a emenda desses painéis assim, ó. Ó, tem a metragem de fio aqui. Uma metragem legal pra eu poder ajustar a distância. E ele vai ter o acabamento aqui de tomada também, né? Então vai ter as três tomadas no meio aqui, naquela bolinha. Aí eu vou plugar com tomada os painéis que vão descer. Deu pra entender? Então tem dois painéis ali. Um painel eu vou usar o que eu já tinha. Que era um desses aqui, tá? Que eu tinha comprado no AliExpress baratinho ainda. Agora já não dá pra comprar tão baratinho porque tem taxa, né? Esse aqui eu consigo ter cor branca, luz branca e luz quente. Então uma luz quente eu vou deixar ainda. Vou ter duas luzes brancas e duas luzes quentes. Alright? Of course. Isso aqui vai ficar no meio. E esse aqui já é pronto. Esse aqui já é tomada normal, ó. E ele vai ficar no meio. Então isso aqui não precisa se adaptar a nada, tá? Sobre como eu vou posicionar esses painéis, tá aqui, ó, galera. Peguei um tripé normal, que tem uns kits de tripé Mercado Livre. Isso aqui eu já tinha também, tá? Tem uns tripés que são bem baratos, é 30 reais um tripé. Com isso aqui pra fazer ajuste. Tem um encaixe aqui. Eu botei aqui, ó, arrebitei as bases daqueles painéis lá. Então vai vir o painel aqui. E aqui na outra ponta eu já tenho a furação. Que depois vai ficar aqui, ó. Vai ficar lá, ó. Pau! Então vai ficar assim, ó. Cair do painel. Deu pra entender? Então vão ficar três barras aqui no ar voando. E eu acho que vai ficar bem show. Então por hora é isso. Não vai demorar muito isso aqui. Meu editor lá. Cair de arinho, editor. O cara tá virado num... MW Imóveis agora, galera. Aqui a gente terminou o editor aí. Pegou ele e o apresentador do outro canal que eu falei pra vocês. Não tá terminado ainda? Tem algumas coisinhas pra ajustar aqui. Tem uns acabamentos ali que a gente vai fazer. Aquele outro canal que não tem nada a ver com o MW Informática que eu tinha falado pra vocês. Esse aqui tá bem dizer. Por enquanto vou usar essas luzes aqui. Porque esse aqui é um cenário realmente que pode ser mais pequeno. Não é necessário ter tanta ferramenta. Tá fuçando com tanta peça e montando e desmontando que nem eu já preciso com os PC, né? Mas é isso, galera. Tá assim caminhando, tá? Tá aí, galera. Feito. Olha aí, ó. Mostra. Nossa senhora. Pensa no homem feliz. Visualmente tem que fazer alguns ajustes ainda, né? E o cabo tá meio solto aqui. Tem que colocar direitinho a canaleta. Ele fica caindo. Tem que prender em alguns lugares. Deixar mais fixos os cabos lá em cima. Mas ficou isso aqui, galera. Então ilumina pra cá. Eu tenho isso aqui que é a luz mista. Isso aqui tem um controle ainda, essa luzinha, tá? Eu posso desligar ela e trocar a cor conforme eu quiser. Luz mais fraquinha. Ó, a luz branca. Bem amarelona. E a média essa aqui, né? Que dá uma equilibrada. Daí as outras duas são brancas mesmo. Tem um tripézão. Tá fixo lá. Se eu quiser rotacionar, eu giro aqui. Mesma coisa com essas aqui. Eu posso só forchar aqui, ó. E giro pra onde é que eu quiser. De acordo com como é que eu vou me posicionar no cenário, né? Ó. Então tá. Show, né? Então já, pô. Tem o meu centro de gravação aqui, ó. E agora, se eu quiser também, eu posso pegar e erguer as lâmpadas, né? Pra parar de estrovar. Não dá pra... Eu vou deixar só assim. E dá pra passar no chão também, agora não vai ficar me estrovando. Agora dá pra passar pano, não dá pra varrer, dá pra ficar tranquilo. Não tem o tripézão toda hora estrovando aqui. Ficou da hora, galera. O que tu achou, editor? Gostei. Não mente. Não. Por essa questão de não ficar estrovando, é outra vida. É outra vida. Mas não ficou no padrão que tu tava pensando que ia ficar, né? Eu achei que ficou bonitinho só o fio aí que... É, os fios tão feios, mas os fios lá vai lá pra esconder, velho. Agora tá no versão 1.0. Mas eu gostei. Ficou simples, né? Eu mexi o mínimo possível em elétrica, galera. Foi mais parafuso, bucha. Parafusar e fixar. Mas fio mesmo, dá pra ver. É peça simples, né? Uma régua simples, a tomada lá que tava faltando. Nada de avançado em questões de elétrica. A única coisa que eu emendei aqui foi no próprio spot, né? Eu comprei o fiozinho, comprei o fio, emendei ali e soldei. Pra ficar mais forte mesmo. Eu podia também ter só isolado na fita isolante. Mas daí eu acho que ia ficar menos seguro. Ser mais fácil de soltar. Mas gostei. Gostei. Tem coisa ainda que não deu pra fazer. Durante o dia hoje aí, atrasou e... Não vou conseguir mostrar pra vocês hoje, galera. Mas tá indo. Provavelmente durante a noite, vou continuar trabalhando. Pra terminar o pezinho de mesa. Eu vou gravar pra vocês. Fiquem tranquilos aí. Essa semana, com certeza, durante essa semana aí, o negócio já fica todo pronto. Ou menos esse cenário, com certeza, vai ficar pronto 100%. Acústica boa, pra tocar a ficha valendo. E no mais, é isso pro vídeo de hoje, galera. Espero muito que vocês tenham curtido. Se gostou, quer dar mais decisão, alguma dica aí. Pode falar também. Se eu sou feio, se eu sou ruim, se eu sou bom, se eu sou... Ô MW, eu esperava mais de ti. Pode comentar aí também. No mais, é isso pro vídeo de hoje, galera. Obrigado pela força de sempre. Grande abraço. Até o próximo vídeo. É isso aí. Valeu. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti